E em meio a polêmicas com o senador Marcos Duval, o pastor Silas Malafaia, ele resolveu mandar o seu recado para o Marcos Duval e também disse tudo o que pensa para a revista Veja, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pana, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo, e juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo o que acontece no mundo da atualidade. Bom pessoal, eu tô aqui no perfil oficial do Silas Malafaia no Twitter, né, onde ele mandou um recado para o senador Marcos Duval há uma hora atrás, nesta data de 2 de fevereiro de 2023, onde ele disse o seguinte, abre aspas, Atenção senador Marcos Duval e seus familiares, procure urgente um psiquiatra juntamente com o psicólogo, fortes sintomas de bipolaridade, disse o Silas Malafaia. E ele mandou um recado para a revista Veja. Exatamente, Pé de Pana, para a revista Veja ele mandou um recado aqui embaixo há duas horas atrás, onde ele falou o seguinte, abre aspas, Vai ficar feio para a revista Veja. Quais as provas que o senador Marcos Duval apresentou? Só a fala de um camarada descompensado que cada hora diz uma coisa, a reportagem do antagonista acaba com a conversa fiada, disse o Silas Malafaia, que desabafou, usou o seu Twitter para abrir o coração, rasgou o verbo e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo, você concorda ou discorda do que disse o pastor Silas Malafaia? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Deixem o like e compartilhem o vídeo. É isso aí, faz com o pé de pano, disse. Valeu. Acabou.